Feliz Ano Novo! Cá estamos novamente, a começar um ano. Desejo a todos muita saúde, porque para mim isso é fundamental nas nossas vidas. Muita vontade para trabalhar e fazer coisas, muita vontade para criar e para inovar. E acima de tudo, sejam felizes cada um à sua maneira, respeitando o próximo, dando o melhor para ajudar o próximo, porque acredito que o que nós damos, recebemos em troca. Então, façam favor de ter um excelente ano e um brinde a todos nós, sejam eles de que clube for, sejam eles de que religião for, sejam eles de que raça for. Humanidade, paz, alegria e muita saúde para todos. Feliz Ano de 2022! Feliz Ano de 2022!